Salve galera do Vinny Boogie Games, hoje estamos aqui com a Lady Jogger E ela tá animada porque segundo ela é muito profissional no Stumble Guns Eu sou sim, porque eu venho treinando, entendeu? É, eu quero ver se ela é boa mesmo E a Lady Jogger já jogou comigo no Roblox e eu achei que ela jogou muito bem E vamos ver se no Stumble Guns ela também é boa, hein pessoal? Então eu vou deixar ela primeiro jogar, só que tem uma surpresinha que você não sabe Surpresa, Vinny Boogie, qual surpresa lá vem? Nos jogos de hoje nós vamos girar uma roleta onde vai ter desafios E vai ter que jogar com esse desafio sendo feito, tá certo? Então vamos para a roleta ver qual vai ser o desafio da Lady Jogger Ah, então acho que eu não vou me dar tão bem assim não Vamos lá galera, tem aqui os desafios É, jogar com o olho vendado, com uma fantasia, é, imitando uma galinha Os dois olhos vendados Impossível Sem dash, que é aquele pulinho pra frente Mas... Ou com uma mão É, Lady Jogger, você achou que ia ser fácil? Então vamos lá, vamos ver qual é o desafio da Lady Jogger Eu espero que não sejam os dois olhos vendados Sem dash Ah, foi até fácil Tá Não pode dar aquele pulinho pra frente, né? Tá Aqui vamos ver se tem alguma coisa pra ganhar Ah, tem, vamos girar a roleta aqui pra ver o que a gente vai ganhar aí Espero que seja algum... algum personagem que pareça comigo Não sei que é legal Hum, gemas, gemas fechas Foi legal É bom Mas se quiser pode mudar o avatar Vamos mudar que isso aqui não tá muito sua cara É, qual é o avatar que você tem, Vinny? Eu acho que esse aqui é o mais sua cara É, porque assim... Você só tem esse? É épico Não, ele não é épico É raro É raro E pelo menos é roxo, né? É E tem as estrelas da rapina É, é as que eu tenho Tá, 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 tudo bem Mas aí essas estrelas não são da rapina São minhas estrelas porque eu sou uma super estrela Tá, então pode começar, Lady Jogger Eu vou colocar o play aqui E vamos ver Você lembra, né? Não pode... Sem dash Desh, isso mesmo Vamos ver se ela vai conseguir se dar bem E ganhar alguma partida sem dash, galera Tô nervosa Na próxima eu vou, hein? Nossa, eu gosto desse mapa, sabia? Se você estiver torcendo pra ler, coloca a hashtag Lady Jogger E já se inscreve que eu não ia deixar muito like, galera É isso aí, pessoal Sem dash Vamos ver Pra ajudar a gente, pessoal Quem foi escrito lá do Vinnybug Se inscreve aí no Vinnybug Também Não Já começou muito mal Nem porque eu não tinha Não podia usar dash, hein? Ai mesmo, ela não pode usar dash Por isso mesmo, então Ela não deu muita sorte aí no desafio Não Você foi pra outro Foi, foi Ela é culpa minha E vacilou Cuidado pra não soltar um dash sem querer aí Pera, eu vou pegar muito, muito soltar um dash Eu acho que você foi com vontade Eu fiquei, eu fiquei com vontade Porque nessa parte aqui eu sempre uso dash E elas... Ai, não Ai, não Ai, não Corre, corre Já foi eliminada no primeiro mapa Não acredito Se eu pudesse usar o dash aí eu ia passar Muito difícil sem dash Acho que é impossível ganhar esse jogo sem dash É, vamos ver, né? Quem sabe você consiga Agora é você Qual o meu desafio? Tá, pessoal Vamos girar a roleta agora E ver qual o desafio que eu vou pegar, hein? Vamos ver, vamos ver Meu, meu, espero que seja um bom Não Não Não, não, não Não, não Não, não Os dois olhos sem dados O que é o Minibug? Cara, vamos ver o que é que vai dar Se deu muito mal Hein, Minibug? Aqui Onde é? Onde é? Olha, calma, calma Eu não tô vendo nem o teu lado Aqui é pra andar pro lado Aqui é pra andar pro lado Aqui é pra frente Ah, eu preciso do fone Eu preciso do fone Ai, nossa, desculpa, desculpa É, que sem os olhos e sem escutar Vai ser muito difícil Eu não tô escutando nada Tá bom, Minibus Vamos lá Eita, esse mapa é fácil, hein? Mas você não tá vendo 3, 2, 1 Começou, querido Vai, Minibug Tá, tô indo bem? Tá indo bem Por incrível que pareça Vai, vai, vai Pro lado Corre, pula Vai, vai Vai falando que eu vou Tá, tá, tá Vai, vai Calma, calma Espera, espera Pula agora Pro lado Pro lado Pro outro lado Caiu Vai Reto 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 Pro lado Agora pro lado De esquerdo Não, cai Pro lado esquerdo, Minibug Esquerdo Isso Vai Em frente Pro lado direito Não, vai, vai Pro esquerdo de novo E pula, pula, pula Anda pra frente E aí? Tá indo bem? Ah, indo muito bem Calma, calma Para de pular Senão você vai perder Não, Minibug Vai pro lado Não, Minibug O que foi? Você foi eliminado Ah, não, galera Não, não dá Não dá Muito difícil Eu disse pra você parar de pular Você continuou pulando Você quer queira Com os dois Na verdade é impossível Vamos pra outra Tá, vamos girar o leito agora Para a Lady Joker Espero que venha Eu tô nessa Com uma fantasia Eu não trouxe fantasia Eu tenho ali Eu vou trazer pra você Galera, eu vou trazer a fantasia Pra Lady Joker Olha o que eu trouxe Um casaco bem legal Da Arlequina Você quer que eu fique fantasiada Daquela loira oxigenada É uma fantasia É uma fantasia O que eu tenho aqui Vai ter que fazer Porque é o desafio da Arlequina Senão você está eliminada Pessoal, olha a Lady Arlequina Lady Arlequina É, ficou Lady Arlequina Não é Lady Joker É Lady Arlequina Forçou a barra de mais Não gostei Comenta quem gostou Da Lady Joker Com o casaquinho da Arlequina Ficou legal Ficou bem estiloso O verde Contrastou assim É, vamos jogar Tá É, vai lá A gente chama Arlequina Lady Joker Lady Arlequina Você tá Vamos ver Porque agora Nesse desafio dela É jogando normal Só fantasiada da Arlequina Que deixa ela um pouco irritada Mas E pode me trazer um azar Pode me trazer Já começou com esse mapa aqui Porque ele é muito escorregadinho Não gosto desse mapa É, mas aí Você tá jogando normal Pode usar dash Então eu acho que Dá pra ganhar, galera Vamos ver aí Ela quis pular por cima Eu não sabia que dava Pra pular ali por cima É, dá pra pular Ela joga muito Eu aprendi Um dia eu decidi fazer isso Sabia, Winnie Bug? Eu também não sabia Não Isso aí Você aprendeu quando? Isso aí eu não quero aprender não Isso aí é tão engraçado, né? Nossa, eu tô morrendo de rica Pelo menos ninguém Passou ainda Eu acho que ela tá desconcentrada Por conta do casaco Já passou Um, dois Galera já tá passando lá Quatro E... Tá bom, Winnie Bug E... Quase... Quase... Compação que fica me desconcentrando aí Me fazendo raiva Nossa, pensei que ela jogava melhor, galera Nossa... Eu jogo bem, Winnie Bug Caramba, o que foi isso que ela fez? Ela tá voando Eu passei Eu passei Eu voei O moleque dela voou Quem viu isso? Eu nunca fiz isso, sério Caramba, jogou muito agora Obrigada, obrigada Quando a gente pensou que ela ia perder Tá vendo? Já vai pro segundo mapa Pela primeira vez a gente vai conseguir ir pro segundo mapa Porque os últimos serão sempre os primeiros Essa é boa, essa é boa E qual será o mapa dela, pessoal? Ah, esse é difícil Esse é difícil Vamos ver se ela vai se dar bem E só são oito agora que passa, hein? Que a segunda passa Sim Só são oito É, dessa parte eu acho que tem que fazer no dash, hein? Fazer no dash é melhor Mas... Mas ele quase nunca vai no dash Essa parte é muito chata Tá todo mundo na sua pregada Você tá em último, hein? Tá, Winnie Bug Tô aqui pra ajudar É, tô vendo Ajudando aí Fazendo, torrando a minha paciência É, eu procurei também pra ver se tinha alguma outra coisa da Arlequina pra você colocar Pra ficar mais Arlequinizada Ainda bem que você não achou É pra ficar melhor a fantasia Eu colar dela Nada de melhor Pudizinho, pelo menos não era do seu irmão Não, 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 não Que pudizinho Porque eu acho esse apelido tão brega Ah, foi falar pro Coringa que você disse que ele era brega Esse apelido que Arlequina deu pra ele que é brega, não, meu irmão? Quer dizer que o Coringa é brega? Não Ela vai chegar em primeiro Galera, joga muito bem Ela foi a primeira a xingar Olha só, ainda falta todo mundo chegar Caramba, parabéns à Ledioca Eu acho que o casaco deu muita sorte pra ela Não, não é o casaco Se inspirou Eu sou competente, Winnie Bug Eu acho que a Ledioca sempre quis ter o casaco da Arlequina Para, para com isso, hein? Vamos parar Vamos mudar de assunto Vamos focar no jogo, tá? Agora é a final? É Eu acho que é a final Espero que seja um mapa em que eu sei jogar Porque senão eu vou perder Galera, eu não sei se é a final ou se é... Passam quatro Não, é a final mesmo É a final? Eu não sei nem que mapa é É, ó E eu me dei mal Esse mapa é novo Esse mapa não é legal E é a final sim É, afinal Vai lá, Dejão Você passou em primeiro na outra Então tem chance de passar Ela foi muito bem já Tá em primeiro lugar Nossa Esse mapa, galera É novo Eu nunca tinha visto Ela tá em primeiro Ai, Winnie Bug Para que você? Você vai Você tá me deixando... Nervosa Nervosa, é Cara, não, não Ela joga muito, galera Você é gamer Caramba É só ela ter calma Agora que ela vai ganhar Ai, nossa, nossa Tem outro ali Ele caiu Agora é a chance Agora é a chance Agora é a chance Você devia jogar sempre com esse casaco da Alequina Não, não, não Já que acabou, né Eu posso tirar já Eu ganhei, galera Aplausos aí pra Lady A Alequina Não, pra Lady Joker Não, Lady Joker Para com isso E eu ganhei a coroa, né Porque a gente tá jogando no meu vlog, né É, é verdade Tá, vamos pro meu desafio Agora é você Tá, vamos pro meu desafio O que será que vai vir Espero que não seja o que prejudica o jogo Imitando uma galinha Ah, eu acho que não vai prejudicar Lógico que vai Não, não vai Você só vai ficar Pô, pô, pô Jogando e Pô, 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 pô Como é que não prejudica Ai, o bug não quer jogar bem E outra, vou mudar o avatar Tá, vai Deixa eu ver se tem Ah, meus avatars são bem ruins, galera Eu tenho que comprar algum Eu vou deter Vou deter Vamos lá, galera Límitou muito bem, menino Parabéns Vai ganhar o Oscar Melhor galinha É pra eu falar cocô sempre? Eu não posso nem falar Tá, tá, tá Fica mexendo lá Eu tô Não dá pra jogar assim Não dá pra jogar assim Ó, o clã fica até Cocô, cocô, cocô Ai, galera, não dá pra jogar assim Então, ao invés de você ficar batendo a lata Você fica mal com cocô Sempre que você for fazer algum comentário Você faz com cocô 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 Não, 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 não Não, não, não Não, não Não, não Acho que você vai passar Cocô 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 Aê Cocô Cãozinha da galinha Passa da galinha pintadinha Vou pintar Eu tenho um monte de pitinhos Passei, galera Vamos lá A galinha tá animada Cocô Vamos pro segundo Cocô 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 Lan, 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 lan Qual será o próximo? Cocô E um é a hora depois. Nossa! A G Stern tava com fome. O mesmo mapa que ela ganhou, galera. Esse mapa é difícil. Vai, vai. Você vai conseguir ver, gente. Você consegue, gente. O que é isso? Cacau. Nossa, esse é difícil. Que que é isso? Nossa, que deu um banho, mas deu um... Vai, vai pro outro lado, hein? Vai, Vini! Você tá quase lá! Olha, você tá deixando as pessoas irem na sua frente! Nossa, você tá ruim! Nossa! Olha só, todo mundo já na sua frente! E aí, Minibug? Nossa, Minibug, vai, Minibug! Três pessoas já, hein? Quatro! Quatro! Vai! Corre! Corre! Boa, Minibug! Boa, Minibug! Fiquei nervoso nessa... Ele, Guilherme, você me deixou nervoso! Eu deixei você nervoso! Muito, muito, pessoal! Vocês viram, né? Agora é a final! Espero que seja uma pão boa pra galinha! É, eu tive sorte! Qual será que você... Eita! Cocô! Esse mapa, ele é fácil! Você só tem que ser rápido, porque eu acho que todo mundo... Todo mundo sabe desse mapa, então você tem que ser muito rápido, Minibug! Ah, cocô! Não bate aí! Ah, cocô! Ah, cocô! Já tem muita gente na sua frente, Minibug! Cocô! Cocô! Eu acho que você não vai conseguir ganhar esse mapa! Cocô! 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 Olha aí, Minibug! Não se mexe aí, cara! Cocô! Nossa, já ganharam ali, ó! Cocô! Mas, pelo menos, você chegou até a final! É! Ele joga muito bem, pessoal! E atrapalhou um pouco o tempo que tá fazendo... É, atrapalhou! Eles jogaram muito bem também! É, a Lady Jockey ganhou o pessoal aí! Ele não conseguiu ganhar! Então... Tem que bater palma aí pra Lady Jockey! E... Fica aí a dica, né? Se quiser ganhar, bota o casaco da Arlequina, né? Não! Tem que treinar bastante, porque eu dei muito duro o Minibug treinando! Então é isso aí, galera! Se vocês querem mais jogos de... Estou bugando aqui, é só comentar que a gente traz, tá certo? Isso aí! É, valeu! Um beijinho, se inscreve no canal! Valeu! Fui!